Minha nossa, 13 pessoas morreram? 13 pessoas, viu Erlã? E olha, foi um prédio de 5 andares, isso aconteceu no Egito, viu gente? Não aconteceu aqui no Brasil e ao menos 9 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas de acordo com as autoridades locais. De volta com o Elton pra trazer mais informações atualizadas sobre esse caso, né? Porque infelizmente nas últimas 48 horas alguns prédios do local vêm desabando, não é isso Elton? E infelizmente pessoas estão sendo ceifadas pela má qualidade das construções, né? Infraestrutura baixíssima e a gente fica aí preocupados com essa situação do povo do Egito, não é isso Elton? É isso mesmo Amanda, olha, esse caso aconteceu... E aí ...na cidade do Cairo, a capital do Egito Né? O prédio residencial Nessa segunda-feira agora, dia 17 Ao menos 9 pessoas morreram, como você bem citou E outras 4 ficaram feridas E de acordo com as autoridades locais No Egito, no intervalo de 2 dias O que leva para o 15 O que leva para o 15 Para 15 o número de mortos Nos 3 Nos 3 acidentes Inclusive a gente também tem casos de desabamento no Brasil também, né? Recentemente aconteceu no Grande Recife O que também tirou a vida de muitas pessoas Impressionante a imagem, o desespero que isso causa A atualização que o Elton traz para a gente agora É que 15 pessoas morreram nesse acidente Inclusive se puder atualizar no GC, eu agradeço E é uma tristeza A gente fica preocupado com essa situação E olha, infelizmente O desmoronamento de prédios São comuns aí na região do Egito Tanto pela má qualidade E também pela falta De manutenção São comuns aí em favelas Em bairros pobres E cidades com áreas rurais Esse é o terceiro desabamento Que acontece ali Um perto do outro no Egito E o Ministério da Solidariedade Social do Egito Afirmou que daria o valor de 60 mil libras egípcia Que dá aí mais ou menos cerca de 9.375 reais Para que as famílias das vítimas Que morreram nesse trágico acidente, né? Não basta o dinheiro Tudo bem que serve realmente é uma ajuda Mas não é só isso Tem que haver uma fiscalização Imagina só São vidas que moram nesses prédios Quantas vidas Quantas famílias Moram nesses prédios Que acabam desmoronando aí Por conta da má qualidade dos produtos Da falta de manutenção Então esses detalhes Tem que ser averiguados Com toda certeza A gente fala de pessoas, né? De seres humanos É, e como isso aconteceu, né? De ontem pra hoje As forças policiais do local Estão isolando o local Ainda estão vasculhando ainda Os escombros Pra ver se acham mais pessoas Mais feridas E pessoas vivas A gente fica com a esperança De encontrar mais pessoas vivas Nos escombros Mas a atualização é de 15 mortes Passou de 13 para 15, infelizmente Mas a gente fica na esperança De cessar por aí E de encontrar só pessoas vivas Ou no máximo aí feridas, né? Realmente é impressionante Qualquer coisa O Elton atualiza a gente Com mais informações Já já volto com o Elton Aí da nossa redação Bem E aí